Sejam bem-vindos a nossa primeira aula sobre preparação de pele Essas informações que eu vou passar pra vocês sobre a preparação de pele Vocês podem adaptar ela pra você em automaquiagem E para a sua cliente, se você já é maquiador e tá aqui Porque quer saber mais informações Você pode usar todas essas informações que eu vou passar hoje Sobre a preparação de pele, tanto na auto quanto na maquiagem profissional, tá bom? Não pulem em nenhuma desses passos É super importante que vocês utilizem todos esses produtos, esses passos Para a maquiagem ficar perfeita Esse é o segredo de uma maquiagem perfeita, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre produtos, marcas Vocês podem me mandar que eu vou responder pra vocês depois do vídeo aula, tá bom? E a primeira dica, gente, é usar um sabonete de limpeza facial Eu opto sempre por um sabonete, gente, sem álcool Que não irrite os olhos e que tenha vitamina C ou vitamina E Que ele também traga benefícios pra pele e não seja só limpar, tá bom? Hoje, essa limpeza de pele, ela serve para retirar óleo e água Que não serve para a nossa pele A óleo que eu falo é gordura Ou seja, sabe aquele brilho na nossa pele que aparece? Então, é super essencial que você retire tudo antes de fazer a maquiagem Eu vou utilizar um algodão em disco E vou aplicar minha emulsão de limpeza Hoje tem sabonetes E também tem líquidos, sabe? Não pode ser demaquilante Tem que ser uma emulsão de limpeza Ou um sabonete de limpeza facial, tá? Não vai usar um sabonete normal O seu rosto tem que ser próprio para o rosto, tá? Esse que eu estou usando aqui é de uma marca Que ela é baratinha, mas ela é muito boa Ela tem vitamina C Ela limpa, uniformiza E ela também tem extrato de palmito e ascorbila E ela é dermatologicamente testada, tá bom? Eu limpei tudo, minha pele Mesmo que você limpe no banho Se você vai maquiar É essencial que você também faça essa limpeza depois, tá? Você vai esperar secar de um passo para o outro Ele seca rapidinho, esse produto Logo em seguida, eu venho com um tônico facial O tônico facial, ele vai devolver uma água boa para a sua pele Ou seja, um pH para a sua pele Esse tônico facial não pode ser aquele adstringente, tá, gente? Ele não tem álcool Esse daqui é um tônico facial hidratante Mesmo que a sua pele seja super oleosa É essencial usar um tônico Às vezes, sinal de pele oleosa Não quer dizer que a sua pele Ela não seja seca Às vezes, tem gente que tem a pele super oleosa E a pele é seca, tá bom? Óleo não quer dizer que a pele é hidratada Mesmo que a sua pele produza óleo É essencial usar esse tônico facial Para devolver essa água boa para a sua pele, tá? Eu aplico em toda a pele Não posso esquecer do pescoço Ó, esse daqui é para pele mista e oleosa Ele remove impureza, revigora, reduz o brilho Controla a oleosidade e equilibra o pH da pele, tá? Ele não tem álcool Espero secar Maravilhosos, agora eu estou aplicando hidratante É super importante mesmo que você tenha uma pele oleosa Aplicar hidratante A diferença é que se você tem uma pele oleosa Você vai optar por um hidratante de pele mista Ou para pele oleosa, tá? Se você tem uma pele seca Você opta por um hidratante para pele seca Sempre tem um formando na embalagem Esse daqui eu gosto muito É o da Dermatin É o hidratante prime, anticrequilamento, pré-maquiagem Ele deixa a pele bem aveludada Às vezes, gente, ter uma pele oleosa Não é sinal de ter que a sua pele Ela é... Não é uma pele hidratada, tá? Mesmo você produzindo bastante oleosidade na pele É super importante você aplicar hidratante facial Não esquece do pescoço Você tem que aplicar mesmo sem dó Por quê? Você vai aplicar muitos produtos com massa Como base, corretivo, pó E a sua pele Ela absorve tudo que é líquido, tá bom? Então é super importante deixar essa pele, esse efeito saudável É essencial que você aplique bastante aqui, ó Principalmente você que tem aqui nessa área abaixo dos olhos Mais enrugadinho Pessoas a partir de 40 que tem a pele mais seca É super importante aplicar bastante hidratante, tá bom? Eu não fico esfregando Eu arrasto devagar, tá? Eu espero secar Logo em seguida eu já venho com o meu protetor solar O protetor solar, ele vai proteger, gente De produtos como base Que às vezes tem álculos que causam melasma E a luz também azul, a do celular, sabe? Gente, hoje fica muito na frente do computador Na frente do celular E é super essencial aplicar um protetor solar Mesmo depois de aplicar o hidratante Aplica no rosto todo, não esquece, tá? É legal pra proteger a pele Até porque, gente, os produtos que hoje você aplica Você não sabe qual é a composição Às vezes a gente não lê toda a composição Às vezes tem composição que tem álcool Às vezes tem produtos que a nossa pele é mais sensível E precisa dessa proteção que o protetor vai ajudar, tá bom? Olha, a pele ela fica com muito brilho Isso é essencial e é ótimo Porque a base, ela vai se adaptar muito bem à sua pele Quando você vem com pó translúcido Depois da maquiagem Ele sela tudo e tira esse brilho, tá? Ó, a pele já fica com o vício muito bonito Você sente ela grudando Sabe esse grudinho? É onde a base vai aplicar E vai ficar por mais tempo, tá? Agora você vai esperar secar Você pode usar um ventilador, um lequezinho Ele não vai ser esse brilho, tá bom? Ele só vai dar uma secadinha E vai permanecer com esse brilho Que ele é super importante Logo em seguida, eu venho com o meu prime Uma dica que eu tenho pra vocês Se você tem a pele muito seca Muito seca Você usa esses prime aqui, ó Que eles são mais líquidos, sabe? Se você também tem uma pele com muito buraquinho Ó, eu tenho bastante poros abertos Eu uso um prime efeito blur Tem um que é muito bom da L'Oreal Que ele tem um efeito blur Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês Esse daqui, ó Tá? Efeito blur é pra preencher Esses poros abertinho, tá bom? Agora se a sua pele é super lisinha Você pode usar qualquer tipo de prime, tá? Agora se você tem esses buraquinhos Usa esse efeito blur Tá? E aplica no rosto todo Eu gosto de aplicar dando umas batidinhas, gente Que ele se adapta melhor à pele, tá? Aí você aplica o priming no rosto todo Principalmente onde você tem mais poros abertos E a pele, ela vai absorver, tá? Não adianta arrastar O prime, ele fica superficial na pele A pele, ela absorve ele muito pouquinho Ele é como se fosse uma película Pra pigmentar melhor a maquiagem Ela durar por mais tempo E controlar a oleosidade da sua pele por mais tempo, tá bom? Então, esses foram os produtinhos essenciais Apliquei meu prime Olha, a pele, ela absorve tudo Mas não perde esse vício, esse brilho Às vezes vocês ficam incomodados Mas esse brilho, esse vício É um sinal que a preparação ficou boa É super importante ter esse vício Na preparação da pele, tá? Não adianta você fazer uma preparação de pele com tudo mate Se você fizer com prime mate BB queen mate Aí você vem com protetor mate No final, você vai usar uma base mate Um pó translúcido Que vai selar ainda mais a maquiagem O que vai acontecer Sua pele vai craquelar toda Por isso que é legal usar na preparação de pele Produtos hidratantes, tá, gente? Finalizei aqui Eu vou usar uma bruma Essa bruma, gente Ela é uma bruma Pra proteger também Ela vai fixar a maquiagem Por mais tempo Eu gosto de aplicar ela Depois da preparação de pele Antes dos produtos Como base corretiva Por quê? Ela vai fixar todos esses produtos Que eu apliquei na preparação de pele E cria uma película protetora Antes de aplicar a base, tá bom? Essa foi a preparação de pele Vocês viram que não tem segredo Espero que vocês absorvam tudo Aplique de uma forma correta Como eu ensinei Se tiver alguma dúvida Pergunta aqui Que eu vou responder todos Tá bom? Até a próxima aula